Que horror! Que horror é o ponto! Você! Fiquei com o saco do motorista Você! Que horror! O horror é a reação do ponto E a maioria fica com o protestor Que tá certo A gente trabalhou todo mundo Não, gente Obrigada, quase vai descer o outro Ninguém desceu o outro Não, gente, vai gravar